Bem vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera temos uma notícia aqui fresquinha, fresquinha mais ou menos Vazou, vazou, bom, parece o vazamento, não sabemos se é o vazamento real A Epic Game lançou só um trechinho, apenas um trechinho da primeira imagem do trailer da décima temporada de Fortnite Mas vagabundo não tá de bobeira na internet, estão dizendo que vazou, alguém deve ter hackeado ou realmente a Epic vazou pra dar um ar de... Meu Deus, vazou, fala que funciona o vazamento hoje em dia na internet, vazou mas alguém liberou de propósito Mas tudo bem, e aí estão dizendo, mas a qualidade tá meio esquisita mesmo, estão dizendo que esse é o trailer da próxima temporada Eu vou passar aqui pra vocês, depois a gente analisa um pouquinho junto aqui, se realmente é ou não é e o que vocês acham, beleza? Vou passar aqui o trailer, pera aí, vamos passar E aí 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 Então vamos lá, essa aqui foi a imagem que foi liberada ontem pela Epic Game, só quando esse aqui explode, olha Isso que foi liberado, até aqui, beleza? Mas vagabundo tá dizendo que o restante, vou mostrar aqui, vou passar de novo, pra vocês, vocês já viram Tá dizendo que o restante realmente é da Epic Games, tá muito esquisito, a qualidade não tá muito boa Eu baixei do YouTube, mas tem uma barra preta aqui do lado, vocês podem ver que não é minha Essa barra é do vídeo, tá bem esquisito, vamos ver algumas coisas aqui que podem ser interessantes Então aqui possivelmente, como se fala de épocas passadas e futuro Aqui a gente tá voltando ao passado, tá vendo? Aqui pra trás, dá até pra ver Olha aqui, que interessante Ele tá como se estivesse voltando no passado Aqui temos um bicho que não existe mais hoje, Triceratopodes, será o nome desse bicho Temos lá aqui, acho que é a quarta temporada dos gatos lá, ó Não lembro o nome Aquela estátua ali, ó, tá vendo? Foi de uma temporada, acho que foi quinta ou quarta temporada O foguete Que quebrou tudo Ah, aquela pistola nova quando foi lançada Então ele tá voltando no tempo, tá vendo? Isso aqui eu não lembro Ó, o esqueleto Uma das primeiras skins Ó, o treinado do Papai Noel Tá vendo? Só coisas de temporadas antigas É como se ele estivesse voltando no tempo Aquele rádio que destruía as construções Cabeça de hambúrguer Cidade da sorte que não existia Foi chegando Ó o banana, tô de olho em você Tô de olho em você E vários itens que foram chegando É como se ele estivesse voltando no tempo E aí ele cai Antes Do meteoro atingir E causar as fissuras E alguém copiou isso daí, tá vendo? E aí fica a pergunta Será que esse É verdade? Será que esse trailer é verdade? Essa é a pergunta que eu não quero calar Só vamos descobrir amanhã Vai ver que alguém fez Mas tá muito bem feito Pra alguém ter feito Ter criado esse trailer Mas ao mesmo tempo Ele tá com alguns erros Alguns bugs E a qualidade dele tá bem esquisita Pra ser da Epic Game também Então ficou a dúvida Se a galera Se vagabundo vazou Ou isso aqui é real Vamos ter que esperar Dia 1º de agosto Pra descobrir Mas até lá Só curiosidade Beleza? Isso aí galera Se você gostou desse vídeo Deixar seu like Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Se inscreva cara Se inscreva no canal Vamos chegar A 5 mil inscritos Aí desse ano Beleza? Vamos tentar Valeu Um abraço Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Obrigado.